O Borreio Político do MPLA apreciou na quarta-feira, em Luanda, o Plano de Atividades para 2020, a realização do Colóquio Internacional sobre a História do Partido e o 8º Congresso Ordinário da J.M.PLA, a ter lugar de 10 a 12 do mês corrente. A sessão do órgão foi orientada pelo Presidente do Partido, João Lourenço, e abordou questões internas, segundo o Secretário para Informação do Borreio Político do MPLA, Albino Carlos. O Borreio Político apreciou os documentos a serem submetidos ao 8º Congresso Ordinário da J.M.PLA, evento que visa adequar a organização juvenil às transformações políticas, sociais e econômicas em curso no país. O Borreio Político do MPLA aprovou as candidaturas ao cargo de 1º Secretário Nacional da J.M.PLA, considerando-as capazes de potenciar a capacidade de mobilização da organização juvenil do Partido no seio dos vários segmentos da juventude e nas ações patrióticas de preservação da paz e da unidade nacional, tendo recomendado a comissão preparatória para continuar os trabalhos para a realização exitosa do 8º Congresso Ordinário da J.M.PLA. As propostas de temas a serem submetidas à discussão na próxima reunião do Comitê Central, previstas para a finais de novembro. O Borreio Político recomendou que a análise exaustiva sobre a situação da seca no sul do país seja o tema de discussão na próxima sessão ordinária do Comitê Central do Partido. Por outro lado, o Borreio Político aprovou a nomeação da camarada Anabella dos Santos Diniz para as funções de diretora do Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil e anuiu sobre a suspensão da filiação e interrupção do mandato da camarada Vitória da Silva Exata como membro do Comitê Central do MPLA, por ter sido designada juíza conselheira do Tribunal Constitucional. O Borreio Político aproveita o ensejo para encorajar o Executivo liderado pelo camarada Presidente João Lourenço a prosseguir com as políticas públicas visando ultrapassar a crise econômico-financeira que assola Angola e os angolanos. Composto por 72 membros, o Borreio Político do MPLA é o organismo permanente da direção do partido que delibera no intervalo das reuniões do Comitê Central. Reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário sob convocação do Presidente do Partido.